Bom dia a todos e todas A gente está mais uma vez aqui na rua Mais uma vez na luta Porque infelizmente esses governos que passam pela cidade Desrespeitam direitos dos trabalhadores O prefeito Marquinho Mendes Quando deixou a prefeitura 2012, né? Foi isso? 2012? Esqueci, né? Quando o prefeito deixou a prefeitura em 2012 Criou um plano de cargos A partir da luta dos trabalhadores Ele criou a lei Mas não pagou sequer um pagamento desse plano criado no governo dele Chama pra ele quando quer A criação do nosso plano de cargos O governo Alain Correia passou quatro anos dizendo que o nosso plano de cargos era o que atrapalhava a administração pública Na campanha eleitoral O prefeito Marquinho Mendes dizia que não era problema de dinheiro Era falta de gestão Que era possível pagar o servidor e a servidora dentro do planejamento do plano de cargos Agora que a gente está com o prefeito Marquinho Mendes Nosso plano de cargos é desrespeitado Nós não temos nossos direitos em lei garantidos e revertidos em nosso salário São triênios desrespeitados Insalubridade Adicional noturno Enquadramento por formação Nada do que é direito ao servidor que está garantido em lei está sendo respeitado E o prefeito diz que o problema é a crise Agora ele diz que não é falta de gestão Que ele sabe lá fazer a melhor gestão pública Mas o problema é falta de dinheiro Acontece que nós temos a melhor arrecadação dos últimos anos No mês de janeiro tivemos acréscimo de arrecadação Em comparação com o ano passado No ano passado tivemos dois salários no mês de janeiro Dois salários no mês de fevereiro O pagamento devido que ele estava atrasado E agora, depois de um ano tomando conta Nas verbas O prefeito vem dizer que não tem como fazer o pagamento E diz que o nosso décimo terceiro está condicionado A venda na folha de pagamento Todo mundo aqui sabe Que ninguém tem aparecido para comprar Essa folha de pagamento E ele coloca para nós É esse o calendário Dia de São Nunca Nós não vamos aturar mais Os desmontos da gestão do prefeito Marquinho Mendes Com relação à educação Só no mês de janeiro Só no mês de janeiro O repasse do Fundeb Ultrapassou 11 milhões de reais O mês de janeiro a gente sabe Que a folha está menor Infelizmente Não está garantido A isonomia salarial dos nossos companheiros contratados Que está acordado No contrato assinado Nem contrato assinado Esse senhor cumpre Que dirá a palavra dele Porque o contrato foi assinado Com os trabalhadores e trabalhadoras da educação Com o valor equiparado à isonomia dos efetivos Não pagou Maio, junho, junho Não pagou O que estava no contrato Prometeu pagar em agosto Não pagou em agosto Prometeu pagar em janeiro E agora está dizendo para os companheiros Que tem que abrir processo Todos nós aqui já abrimos processo Quem é que conseguiu Que o processo estivesse andado? Ninguém aqui tem resposta de processo A gente só abre Abre processo e cai na gaveta E ele quer engavetar mais uma vez O direito do trabalhador contratado A gente fica assistindo A operação Basura Abafou, né? Virou braça Basura virou cinza Ninguém fala mais nada da operação Parece que não teve mais desvio nenhum Não estou entendendo Por que as coisas acalmaram Porque nem a polícia federal Que estava tão bonita Vindo a cabo frio Sumiu A operação Basura virou cinza Porque a gente não está vendo mais Nenhuma consequência Do rombo que foi feito Com as verbas públicas Na Concercaf Aquele monte de gente verdinha Na praia, gente Pelo amor de Deus Hoje passei lá na praia do Forte A cada 10 metros tem dois A cada 10 metros tem dois É, senador? A cada 10 metros tem dois É? Fazendo o que? Segurando o poste A postura Escorando árvore É, verdade Tudo pago com dinheiro público A gente quer saber Pra onde está indo A grana do estacionamento Ou não tem estacionamento Nessa cidade Ou não tem carro parado aqui Quer ter o dinheiro Nessa cidade É, pedi sensibilidade No trabalhador Pedi sensibilidade Nós já fomos muito sensíveis Nós encerramos as turmas De terceiro ano Porque não vamos deixar Nossos alunos A mercê Da vontade Desse prefeito De pensar Que eles poderiam perder Três anos da vida deles Que suportaram Juntos com a gente Três anos De ano letivo complicado Nós não deixamos Nossos alunos e alunas Na mão Diferente desse prefeito Porque estive com ele Pessoalmente No Ministério Público Expliquei pra ele O problema Que ia ser Para os alunos concluintes De depois de três anos Estudando na rede Perderem a vaga Na universidade O prefeito Não se sensibilizou E ainda Em pedir pra gente Pra gente ficar sensível Que os alunos Estão com problema Problemas Estamos também Nós Nossos filhos A gente não tem Como pagar conta Não aguento mais Pagar juros No banco Meu salário Quando entra Atrasado Vá metade Pra pagar juros De banco É uma covardia Que está sendo Feito Com os profissionais Da educação Sem falar Com a luta Dos aposentados Não dá Pra esquecer Dos nossos Companheiros E companheiras Aposentadas Que precisam Do salário em dia Que tem lei Municipal Que garante Prioridade de pagamento Prioridade de pagamento Não é pra aposentado Nesse governo Prioridade de pagamento É pra guarda Pra proteger Pra proteger O castelo E é Da consercaf Que afinal de contas A consercaf O lixo É mais importante Que aluno Nessa cidade Não tem prioridade Pra aposentado Nossos companheiros Pensionistas Nossos companheiros Licenciados Doentes Não tem prioridade De pagamento É pagamento Parcelado É pagamento Depois do ativo É pagamento Depois da guarda Pagamento Depois da consercaf A gente quer saber O que é prioridade Nessa cidade Já estamos aborrecidos De ter passado Janeiro inteiro Sem dinheiro Trabalhador Que tira férias Tem direito A um terço de férias Que dê a minha férias Que dê o meu pagamento É muita tragédia Nessa cidade A pauta É imensa É enorme É muito de respeito E a gente não vai se calar A gente vai continuar Nas ruas A luta Tá só começando Esse ano A gente não tem medo De lutar Já suportamos Quatro anos Do criador Agora vamos Mais quatro De criatura Temos que dar O recado Pra ele Pode se preparar Criatura Que semana que vem Tem bloco Da educação Não tem dinheiro Farinha pouca Meu pirão primeiro Não tem dinheiro Farinha pouca Meu pirão primeiro Não tem dinheiro Farinha pouca Meu pirão primeiro Bom dia pessoal